Abertura Eu não estou aguentando de emoção Mas Por outro lado Eu fico lembrando que A minha mãe Vai conhecer o Alejandro E isso faz eu me sentir muito nervosa Porque da última vez que eu falei com a minha mãe Que o Alejandro vinha pra cá A situação se tornou caótica E Tudo foi um desastre Eu não estou acreditando Como você está, meu amor? Que saudade Muita? Eu estou muito feliz que meu namorado está aqui Finalmente Ai, nossa Seu cheiro é tão gostoso Vamos Olha Eu me senti o homem mais feliz do mundo quando eu a vi Ai, que homem mais lindo Eu tenho uma surpresinha E qual é a surpresa? Olha só o que tem aí dentro Espero que você goste Ai, meu Deus É sério? Ela tinha me falado antes que O celular dela tinha quebrado Então Eu fiz o que tinha que fazer Como namorado dela E comprei um celular que ela queria Além de uns perfumes Ai, eu te amo Eu te amo E uma bolsa Você sabia que eu queria isso? Claro que sim Claro que eu sabia É por isso que eu comprei Eu te amo Te amo E agora eu te amo mais Vamos? Vamos Obrigada pelos presentes Eu também tenho um presente pra você Que tipo de presente? O tipo de presente que você gosta É Porque você está vermelho É que eu estou curioso Eu vou te dar Quando a gente chegar em casa É Uau Eu quero chegar em casa logo Você está ansioso? Além de passar um tempo visitando muitos lugares bonitos E fazendo muitas coisas legais juntos A gente também vai passar muito tempo dentro do meu quarto Acelere isso aí, motorista Eu estou tão feliz de ter o Alejandro aqui comigo Mas a ideia de levar o Alejandro pra casa da minha mãe foi minha Porque eu quero que o Alejandro passe um tempinho com ela Eu quero que a minha mãe entenda a importância do Alejandro na minha vida O bom homem que é o Alejandro E eu espero que ela perceba isso vendo exatamente como ele me trata Pra ser o resto Eu estou um pouco Um pouco nervoso Porque eu vou ter que conhecer a sua mãe agora Olha, se eu fosse você Agora Se eu fosse você agora mesmo Eu não estaria Nem um pouco nervoso Eu estaria extremamente nervoso Mas é que Não é por nada Mas olha É que a minha mãe Eu estou tentando controlar meu nervosismo agora Eu estou tentando ficar calmo É que na verdade Eu tive boas experiências com as minhas sogras Essa provavelmente vai ser a primeira sogra Que não vai gostar de você E por que você está falando isso? Eu não sei Por que você está sendo tão pessimista? Eu não quis contar nada pro Alejandro Pra não fazer ele se sentir mal Com as opiniões que a minha mãe tem sobre ele Porque na verdade eu não achei que o Alejandro viria Sabe, me visitar na República Dominicana Ela acha que você não é o homem certo pra mim Ela que disse isso? Disse Por que? É que ela Ela começou a falar coisas ruins Sem nem ao menos conhecer você Ela Na verdade Não quer nada 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 com você Mesmo sem me conhecer? Sem te conhecer Eu e a mãe da Nicole Nem nos conhecemos ainda Então pra mim É um pouco injusto ela Ter esse tipo De opinião negativa Sobre minha pessoa Então Mesmo que a Nicole pense Que está tudo bem Eu ficar na casa dela Sabendo que a mãe dela Não gosta de mim Eu não me sinto convidado Mas É por isso que eu estou aqui né Vamos ver no que vai dar Eu vou tentar resolver tudo Eu vou conquistar sua mãe Pode deixar Você vai ver Então você acha que vai se tornar o segundo filho pra minha mãe? É claro que eu vou Ah Você tem muito otimismo Eu sei Você tem muita fé sabia? Eu só preciso E eu digo isso com todo o coração Eu só preciso que Tudo saia bem E que ela se dê bem com você E que você também se dê bem com ela Vai ser assim Não quero repetir os mesmos erros E pra ser sincera Quando minha mãe conheceu a Chantel A minha mãe Não foi muito Não foi muito expressiva Entende? Como eu posso te explicar? A gente é uma família bem pequena E sempre fomos muito unidos Entende? E quando a Chantel Que é praticamente uma intrusa na família Certo? Chegou Na vida do meu irmão Minha mãe era muito protetora com o Pedro Então eu acho que ela se sentiu um pouquinho estranha Sabe? De ter que conversar com a Chantel E de conhecê-la Agora que o Pedro tá casado E foi morar em outro país Ele tem outra vida Já que eu sou a única que tá em casa o tempo todo E eu tô sozinha com ela Ela tem medo de te perder Eu sei que Você vai ter que conversar com a minha mãe sobre o fato de que ainda tá casado Sim Você sabe disso? Foi pra isso que eu vim aqui Se isso não for bem Eu não sei o que fazer Então você tá sugerindo que a gente termine o relacionamento? Não Eu não falei isso Não, não 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 Eu só quero que tudo saia bem Eu me sinto muito estressada Relaxa Para tudo certo Fica tranquila Fica tranquila Não se preocupa Eu espero muito que sim Tchau 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 Tchau